Partiu Sona! Não, não há, o amor, o amor que eu sinto por você, meu bem, meu bem, não há, quantia que pode ser que vai. Vamos aguentar, vamos aguentar o frio. Agora tá bom, tá um solzinho. Chega. Chega. Aqui é o nosso varal, ela tá instalada. Aqui é a nossa mala cozinha, o guarda-roupa, o nosso vinhozinho, beber mais tarde, queijinho, Regina, tem um pãozinho ali, uma chapinha pra fazer um misto. Aqui tem um bolo, bolo que o irmão fez, show. Salve, Beto. Eita, bolo gostoso. Bolinho. O camping, esse visual maravilhoso. E frente pro... A nossa varanda. Nosso quintal de hoje. Nosso quintalzinho. Ali a nossa sala de estar. Vamos fazer uma fogueirinha aqui mais tarde. Olha aí, que beleza. Na beirinha, tá na beirinha. Tem gente que tá junto com o dinheiro, não sei como podem ser assim. O amor, você é verdadeiro, e dele eu vou até o fim. Isso aqui, ó. O amor, você é verdadeiro, e dele eu vou até o fim. E aí, estando contigo é fácil perceber, Babilônia engana. Quando for ver o amanhecer, e ele me chama, me chama. E aí, estando unido, é fácil perceber, Babilônia engana. Com tanta discórdia, pelo mundo afora, a beleza ainda reina. O amor, o amor, o amor que eu sinto por você. Não, 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 não há dinheiro que pague, que pague o amor que eu sinto. Ah, que passa o que eu sinto. Ah, que passa o que eu sinto. Ah, que passa o que eu sinto. Graças ao santo guerreiro, a lua não é mais do dragão. Ela grita nos cabelos, o menino João. Ela grita nos cabelos, o menino João. Mas eu também sou guerreiro, também peço a vossa proteção. Luz das constelações, luz interior. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Outra vez, eu posso me lembrar. Você pode se lembrar. Das águas correntes e claras do rio Jordão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre caminho na escuridão. Luz do fogo sagrado que abre jamais, Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda que o chão saia dos meus pés Ainda que o teto caia sobre mim Já eu vou dando graças e louvores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou dando graças e louvores para já Eu vou dando graças e louvores para já Louvores e tambores Louvores e tambores Para já Para já Para já Para já Para já A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Num só instante, todas as vidas e dimensões Sando a ponte pra uma só pátria sem desilusões Ô Jaja, me leve, obrigado aí Ô Jaja, me leve, obrigado aí Regue a vida com amor 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 Música Música Música